É desse jeito, com Jesus tem que tá sempre de boa, né não? Se você não tá ainda, vem pra cá ficar com nós, hein? Desse jeito. E aí, pai? É desse jeito. Diz aí. Junior MC, Duke MC. Uuuuh! É desse jeito. Família, treple, esse hip hop. Hoje eu tô de boa, de boa quero ficar, a vida é pra viver, então vamos brindar. Viva, embarque nesse trem, hoje eu tô de boa, vi que você também tô de boa, vivendo a vida que Deus me deu. Não à toa, pois ele guia e protege os céus. Falar e não resolver, tanto problema pra quê? Se esquecer que a melhor coisa da vida é viver. Sonhando e realizando, trampando e seguindo. Se a vida só fosse sonho, então eu vivia dormindo. Se desestressa no mic, tem music, smile life. São com os parceiros de parte, descer pra praia de baixa. Conzo alto, então paro, vamos tomar um enquadro. Flagrante aqui é raro, mas incomoda é claro. Mas se tivesse de carro, não fosse escuro e sim claro. Bom trabalho, pode passar, aproveite o feriado. Certeza deveria ser, um dia só pra lazer. Curtir a vibe da vida, em família tem que ser. Sentir o calor do sol, sentir a brisa do mar. Viajar, Deus fez tudo pra mim poder desfrutar. Carpe diem, e viva la vita. Não deixe pra depois, aproveite o dia. Como as ondas do mar, há uma voz que ecoa. Em meio aos problemas da vida, hoje tô de boa. Hoje eu tô de boa, de boa quero ficar, a vida é pra viver. Então vamos brindar, viva, embarque nesse trem. Hoje eu tô de boa, fique você também. Hoje eu tô de boa, de boa quero ficar, a vida é pra viver. Então vamos brindar, viva, embarque nesse trem. Hoje eu tô de boa, fique você também. Vamos aí, tô rolando, pra chegar, demorou, sem estresse, tô relax, sexta-feira chegou Chama os farsas, pega as taças, vamos brindar o momento Sente o flor dos moleques, pra aliviar o tormento Viver da vida, como se fosse o último minuto Aumenta o som, cadê o bom? Esquece de tudo Pega o fone, abafa bem, pra não ouvir ninguém Quer ser feliz? Vem, embarque nesse trem Vem que vem, que a família é da hora Não deixe pra depois, o futuro é agora Vambora, se solta, deixa de marizinha Vamos viver, amanhã é outro dia, dias melhores virão Mas que nem a gente, quando não vem Vamos viver intensamente Reúne a família, os parceiros da função E de sequência, repete, vem com nós no refrão Hoje eu tô de boa, de boa quero ficar A vida é pra viver, então vamos vim dar Viva, embarque nesse trem Hoje eu tô de boa, fique você também Hoje eu tô de boa, de boa quero ficar A vida é pra viver, então vamos vim dar Viva, embarque nesse trem Hoje eu tô de boa, fique vocês também A vida é pra viver, então vamos vim dar A vida é pra viver, então vamos vim dar